Nesse vídeo eu vou te ensinar a corrigir o problema de conexão com a internet do seu game Corrigir o problema de erro de servidores Caso você jogue na Steam, você vai aqui na Steam, vai em configurações, vai em downloads e limpar dados de download A Steam vai reiniciar e o seu game vai estar limpo e os servidores limpos, ok? Mesmo que você jogue na Steam, você precisa de fazer isso daqui Vai na parte direita inferior, vai clicar com o botão direito em cima da sua rede Vai em abrir configurações de rede e internet Vai aqui um pouquinho para baixo e vai em redefinição de rede Vai limpar e reorganizar todos os dados da sua rede de internet automaticamente e reiniciar o seu computador Fazendo isso tudo, você também precisa estar com pelo menos 50% do seu HD livre Para que o seu processador e todos os drivers e equipamentos internos do seu PC possam trabalhar melhor Você precisa de ter um PC leve Então tenha aí 50% do seu HD pelo menos livre para o seu computador poder trabalhar e sua GPU poder trabalhar Na descrição desse vídeo, eu deixei um vídeo de otimização e um vídeo para corrigir todos os problemas de DLL e tela preta Também vai te ajudar muito a estabilizar os problemas da sua internet Dê o like no vídeo, ative o sininho aí, seja bem-vindo a nossas lives Vá na parte de início do canal que tem vários vídeos novos, gameplays, tutorial e lives Valeu demais, meu bom!